É, então galera, eu tô, é, eu não consegui mostrar aqui o brinquedo, mas pelo menos eu mostrei, ó, da cadeia e tudo, galera. Então galera, vamos lá, vamos lá, e aí, vocês assistiram até aqui, e vocês assistiram até aqui, assistiram aqui no botão do like, aperta o botão de inscrever e ative o sininho de modificação, galera, porque isso é mais importante para mim, galera. E vocês olhem, me apoiam, galera, me apoiam, não é do apoia-se, me apoiam, galera, aqui no meu canal, porque isso vai me ajudar muito, vai me deixar muito feliz e agradecido, muito obrigado, eu vou ficar muito agradecido que vocês fizeram isso. Porque ninguém dá like nos meus vídeos, então eu fico tudo triste, então dá like aí, ô, sinal, aqueles palhaços lá vão te matar. Então galera, vamos procurar o brinquedo. Nossa, galera, essa música aí, galera, de componês, e da Aeromidiaval, vai! Essa música é linda, galera, é uma música mista, é uma música ambiental muito legal, eu amo essas músicas ambientais, sabe? Porque a Aeromidiaval foi das eras que teve mais guerras e teve mais conquistas, então galera, eu amo essa música a causa disso. Viva! 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 Isso sério! Que isso? Foja, aquele negara, foja, negara! Essa música ficou sério demais! E aí, em nossos restaurantes, respeite a distância, de um metro e meio para outras mesas e pessoas. Restaurante, ele falou, a gente falou homem, galera, não, não tô compondo, minha mãe ouviu isso, ela vai, tchau! Galera, estamos aqui, galera, de um templo árabe. Galera, esse é o grande templo árabe. Vai cagar, sua voz inútil! O templo árabe, galera, o templo árabe. Então, já assim, galera, é um templo desconhecido, com pessoas vindo aqui de causa da morte. Essas pessoas, galera, só vindo aqui de causa da morte. Esse templo, galera, é pergoso. Todo mundo precisa aí tomar muito cuidado. Não, galera, é sério, tô falando sério. Esse lugar parece muito realista, olha o que é o lugar, quando ele tem um templo árabe. E esse lugar, se fosse um templo árabe, quando ele tem um templo árabe, com um templo árabe, quando turístico, aí vai ser top, aí seria top. Galera, porque assim, olha o lugar, olha o realismo. Então, na verdade, a gente demorou muito para fazer isso. É tipo, é mais demorado que fazer uma testura. É mais demorado que fazer um aluno de novo, agora o jogo. A gente não é fácil. Galera, quem é isso? Que não sabe o mundo. Olha aí, galera, dá like. Dá like, galera, porque esse vídeo tá sendo muito mais diferente de todos. Dá like, galera, dá muito like. Estamos, galera, entrando no brinquedo. Vai ser radical, galera. Aê, vai ser radical. Isso não dá até zero de eliminação, galera. Isso não dá até zero de luz. Então, liga o flash. Aê, ligue o flash, galera. Tira, tira. Ligue o flash, galera. Eu liguei já o flash. Desculpa que eu não fui muito específico nessa parte, bom galera, esse foi o vídeo da parte do Hopiwari, eu sei que esse vídeo, eu sei que eu não mostrei todas as extrações, mas não ia dar para eu mostrar galera, desculpa aí galera, mas pelo menos eu mostrei bastante coisa, e vocês gostaram desse vídeo galera, da swag aqui no botão do like, apertando o botão de inscrever, assistindo a notificação, porque esse vídeo vai dar muito trabalho de editar galera, vai dar muito trabalho de editar, então dá muito like, E essa aqui é a galerinha roupa, essa roupa a galera está mandando para você esmagar esse botão do like, esmaga muito, porque essa roupa vai matar você, vai matar você, então galera, até o próximo vídeo de Matheus Top Gamer, temporada 2, falou! Obrigado por assistir os meus dois vídeos estão aí Obrigado Obrigado Maria A VÔNH A VÔNH A VÔNH A VÔNH A VÔNH A VÔNOH A VÔNH Tchau.